olha só meus amigos muito boa tarde gente estamos aqui hoje na casa da janaína com uma das preciosidades aqui da tv cultural chico museu fazendo uma visita imensa aí ó meus amigos é um prazer imenso é que nós está aqui na casa da janaína gente ela está recebendo a gente aqui com o carinho um sonho realizado a gente sempre tem o desejo de viver ela de perto e hoje estamos aqui ó e aí janaína o que é que você disse pessoal aí só agradeço não o carinho de todos abraços que recebo meu muitíssimo obrigado tudo isso vale a pena a gente está aqui tudo isso que a gente acompanha de perto o trabalho dessas pessoas guerreiras que estão ali na farinhada ali só deus mesmo para dar força né porque quem é fraco não aguenta não é isso ali não eu não aguentava não com esse bucho aqui eu não aguento não viu eu não aguento não e no forno não aguento piorou aquele ali é uma agonia naquele forno ali esse cara é de maia de fome ali viu não é o serviço mais puxado é o do é mas eu acho que é questão de costume né depois que você vai pegando o ritmo a prática né e tudo aí quando chega perto aproxima né você já fica querendo né que já sente aquele mamar também né esse ano esse ano ficou assim meio tenso né porque quando tava na farinhada da minha mãe ainda né meu marido teve um acidente quase que ele perdeu o dedo né que esse indicador aqui né então ele tá basicamente mas não consegue movimentar o dedo ainda perdeu o nervo é o médico que ainda vai saber porque hoje que tá com dez dias da tem que tirar ponto dele continua inchado o médico me adiantou foi que esse ano ele não trabalha nem de roda nem de machado nem de motocicleta e cadê ele tá aí ele tá ali dentro ele tava tomando banho ah ele tá tomando banho é o francisco é aí ele fica ali ele fica numa desimpaciência porque ele não pode fazer nada eu sei tô entendendo aí ele fica agoniado porque é acostumado né tá sempre pelo meio é você tá falando isso aí o nosso amigo tá vendo tudo que você tá falando aí ouvindo tudo só acompanhando aí ele fica né com vontade de fazer eu falo pra ele vai meu filho pra ela ele ficar conversando com o menino falar não negu eu não vou não porque eu chego lá não posso fazer nada e aí pessoal o que é que vocês acham aí se você achou bom aí sobre esse vídeo aqui com a janaína deixa o seu comentário aí pra gente aí tá bom que a janaína com certeza vai fazer um convite a todos vocês vai ou não vai janaína assistam compartilhe e deixe seu gostei é deixe seu gostei e daqui a pouco tem mais pra gente valeu olha só pessoal as galinhas aqui do terreiro da janaína são tudo mansa olha o galo tudo misturado aqui olha o capote ali ó olha só os capotes olha aí a criação dos leitão né vamos ver aqui de perto e rapaz a outra ali folgada ali ó aí a galinha fica ali mas ele não tá nem aí né olha só vou mostrar mais aqui pra vocês pessoal você sempre gostou daqui né janaína sempre eu sempre gostei muito de interior eu assisti os primeiros vídeos de vocês foi naquela época que vocês fizeram a mudança pra cá na carroça foi acredita a galinha eu achei legal não foi aquele vídeo ali que você vai pra bicha janaína no meio do solzão quente aí rapaz nessa carroça às vezes teve muita gente que me criticou e falou assim ah você é louca porque você vai sair de onde tem água tem luz e vai pra um lugar daquele que não tem nem água nem luz porque isso não tinha uma perspectiva né de ter um pouso eram nossos planos mas um projeto pra daqui a dez anos quem sabe né eu sei porque daqui até a gente conseguir juntar dinheiro ia demorar bastante né aí graças a deus deus enviou o chico e tá aí né a benção tá aí completa aí né completa graças a deus né então aí é só motivo de alegria né janaína é gratidão mesmo olha pessoal os capotes ali ó em algumas regiões do brasil alguns chamam de galinha de angola outros chamam de guiné né e tá aí ó hoje fazendo aqui uma visita a nossa amiga janaína da tv cultural o chico museu uma das personagens mostrando pra vocês aí que assiste o nosso trabalho acompanha curte os nossos vídeos e é isso gente aqui é o quintal dela aqui ó mais um vídeo aí com alegria aí mostrando para os nossos amigos aí pessoal beleza e logo mais a gente vai estar mostrando mais pra vocês aqui pra tv ricarda são solidária pra que os nossos amigos possam estar acompanhando e vamos mostrar aqui a roça dela aqui tá bom vamos entrar ali olha só gente aqui é chamado tomate cereja né é esses tomatezinhos pequenininhos é um tomatezinho pequenininho ó tem uma vitamina pros pulmão minha filha eu mochi quando vem come que é uma beleza bem maduro em jazes bichinho é aí ali eu cansei pra terminar ajeitou ontem aí esse outro aqui eu plantei a cebola olha aqui ó olha a cebola gente olha a cana ele tem mais cebola ali ó é ele disse que a gente não pode aguar muito olha que ela ainda a gente precisa de cima ela tá feita mas embaixo não é nada aí ele disse que se eu aguar todo santo dia todo santo dia ela vai só pra aí vai ficar aquele jeito aí eu não aguo muito não mas ela tá tipo assim ó o outro tá só chamando ali ó é doido pra entrar ó chamando mãe mãe tá chamando mãe mas você quer pimenta ardosa isso aqui ou não não é não pimenta de cheiro pimenta de cheiro ah é né olha só pessoal os cachos de banana ali ó veja só tomate é bom na comida é bom e aí amor tá gostando aqui amor de ver aqui a genaína de perto tô aqui onde milhões e milhões de pessoas queriam estar é quantas e quantas pessoas tem esse desejo de estar aqui agora né realizando o seu sonho de conhecer a genaína de perto aquela guerreira de pé descalço no meio do sol quente se eu ficar aqui de pé descalço aqui eu já tô morrendo aqui o mundo tá acabando comigo ai socorro me ajude não não ah pois eu já me sufoco andando calçada é como diz assim né é o costume né entendeu é é o costume entendeu você vai se acostumando com aquilo pronto você já tira de letra é lá mas nós mulheres não podemos fazer isso porque agora você não sente mais depois você vai sentir dores porque diz que futuramente vai prejudicar a saúde da pessoa né vai ter que criar problema né aquele negócio do cavão lá que você participava lá ah não eu ainda faço cavão de leite ainda faz ainda né e a saúde a minha saúde atirando a minha coluna é ótimo problema é só a coluna né problema é só a coluna é que não quer prestar já tô pedindo a Deus que invente o transporte de coluna que eu sou a primeira da filha eu acho que são milhões e milhões de brasileiros que sentem esse problema de coluna né eu também tenho problema de coluna quando eu quando eu me deito no chão acho que é desse um desvio uma toção não sei o que que é eu tenho três anos de disco olha só meus amigos estamos aqui com a dona Elvira a mãe da Janaína e hoje ela vai explicar pra nós aqui pessoal em relação sobre essa goma que está toda aqui ó veja só veja só e aí dona Elvira boa tarde boa tarde tudo bem? tudo bom e eu vou aqui ó só tiro na casquinha do povo que gostaria de estar aqui no fold quantos né? é pra quem não conhece aqui a gente vai na ali tem a casca né que a gente vai pra roça e arranca aí aqui passa na no pano tira a goma chamada né aí aqui vem aquela água da água ela assenta aí que a gente tira e bota aqui no sol aí fica toda pra secar aqui no sol aí daqui ela vai pra onde Elvira vai ensacar ou? vai ensacar mas daqui já pode fazer a tapioca querendo? pode querendo pode essa daqui já tá sequinha ó já tá sequinha já né? já no ponto de botar no saco já pode ensacar aí já pra comer já pode ensacar pra comer mas aqui é chamada farinha de pulver não né? não aqui é a goma é a goma mesmo é a goma mesmo entendi ela foi toda daquele jeito aqui essa daqui ó ela foi toda desse jeito entendi a gente vai quebrando aí é pra ela ficar com mais valor e ela sendo desse jeito aqui pela secar assim ela não tem quase valor não tem quase valor né? ah entendi ela crespinha do jeito que ela tá aqui ela tem mais valor tem mais valor né? aqui ó ela era do jeito daquela aí do jeito daqui pode sacar já começa pode sacar já começa a gente chegar pra comprar dona ouvira eu quero tantos sacos é aí já tem já a produção já completa é é que as ponta caiga 100 litros 100 litros é digamos eu faço uma encomenda com a senhora de 10 sacos saco de 50 kg de 50 kg só que ela não dá não vai dar dá não aí pra poder chegar a 50 kg são quantas cargas? 5 cargas 5 cargas 5 cargas pra poder fechar um saco de 50 kg completo isso de 50 é 10 sacos de 50 kg é 100 litros vai dar 100 isso entendi legal né? aquela dá aquela dá os 100 litros essa daqui ai é né? dá essa daqui ela já vai dar mais de 100 kg mais do que essa interessante né? essa daqui é só de uma arranca entendi e essa daqui é de duas arranca que bom né? que é 12 cargas tá certo pois é isso mesmo que a gente queria vir entendeu? e vir aqui conhecer a senhora foi um prazer imenso tá bom? vim de Fortaleza gente era um sonho era um sonho a gente conhecer aqui a senhora né? é é assistindo os vídeos aí se quiser fazer um beijuzinho ali também do jeito que tá aqui ela já dá aí já dá pra fazer um beiju pronto nós estamos apressados e estamos de passagem e foi um prazer imenso é eu já não sei fazer beiju na panela no forno eu sei na panela eu não sei já não sabe né? sei não é eu não sei porque é que eu nunca aprendi e já no forno eu faço pessoal vem fazer beiju eu quem faço aí é né? é mas aqui eu não sei fazer tem aquele negocinho botar e farraça um negocinho assim né? pois então tá bom vou mostrar aqui de lado aqui a casa dela que foi feita agora recente gente linda maravilhosa uma casa linda maravilhosa vou mostrar aqui a frente ali pra vocês pra que os nossos amigos conheçam eu vou andando aqui um pouquinho e vou mostrar aqui aqui ó aqui é onde foi construída a casa da Janaína da Janaína mais a frente ali e aqui é a casa da dona Elvira aqui ó a casa da dona Elvira tá uma maravilha gente muito grande a varanda aqui de lado ó na lateral e temos aqui as plantinha dela ó vou mostrar aqui mais a frente aqui beleza? olha só aqui essa aqui é a casa da dona Elvira que foi concluída aqui depois de muito esforço muito trabalho tá aqui ó e é isso aí logo mais a gente tá mostrando mais pra vocês tá bom pessoal? pessoal meus amigos a Janaína aqui novamente aqui estamos já encerrando esse pequeno vídeo gente pra levar como lembrança aqui pra Fortaleza e para os nossos amigos que assistem o nosso canal aí Janaína é só pra te agradecer né o carinho de todos vocês de mandar um abraço especial pra Elisete né e pedir desculpa ela por demorar respondendo no WhatsApp porque pessoal esses dias aqui tá corrida eu não tô tendo tempo nem pra respirar direitinho é muita gente né Elisete é eu almoço em pé tá certo aí quando tá a noite eu já tô bem cansadinha ó mas assim que diminui um pouco eu vou responder viu Elisete um abraço e muitíssimo obrigado pelo carinho muito obrigado mesmo pra todo mundo né pra todo mundo peço pro pessoal deixar um like né obrigado se vocês ó compartilhem nas redes sociais de Google com os amigos deixe seu gostei pronto obrigado prazer tá tchau e temos aqui a Luana ali ó pra quem não conhece a Luana uma das personagens aí do vídeo da TV Cultural Chico Museu é a nossa amiga Luana né Luana tá aí a Luana aí pra quem não conhece gente tá aí a Luana aí ó é um prazer conhecer você viu Luana aqui de perto é bem pertinho né quem sabe em outra oportunidade a gente dá uma passadinha lá pra tomar um cafezinho pode ser pode ir tá aí tá feito o convite obrigado convida o pessoal também aí pois bora entrar é tomar café na próxima que a gente tá farinhada pronto obrigado já pode é pois então tá ok pessoal tchau dá um tchau pro pessoal aí tchau até mais gente até o próximo vídeo olha só gente que a farinhada Janaína e até mais o e e o o o o o o o e e o Obrigado.